E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods. Tô aqui o Santano, fala Santano. Fala Pedrão, beleza? Beleza Santano, tá tudo convencido hoje. Escu também tá aí, mas tá raidado. Fala Scru. E aí galera, beleza? Isso aí, pode ficar na boa aí. Quero mostrar pra vocês hoje a nossa riqueza, como é que tá. Olha só. No último vídeo vocês viram que a gente saiu raidando todo mundo com o nosso raid monster aí. Eu, Santano, Scru e tal, raidando todo mundo pro mapa, mostrando pra esses bichões. Agora quem é que domina o servidor? Olha só. Riven Insignia, Gorilla Insignia e Broodmod Insignia. E Broodmod vem logo 5, né velho? Logo 5, pichinho. Isso. E agora galera, a gente ficou aí procurando, já é outro dia já. A gente tá aí procurando direto o Riven, o Riven. Achamos aí vários do Riven no mapa. Tem aí, só que tá meio escondido. Tem lugar que a gente não vai nunca, praticamente. Vou mostrar pra vocês aqui também as nossas Insignas. Insignal Essências. Olha quantas gente tem. Tudo aqui ó. Mostra aqui o Santano. Nesse baúzinho da parede aqui. Que da hora. Esse aqui é do Storage. Tá Locked. Tá Locked? Deixa eu dar um Locked aqui. Aqui ó. Um Lock. Pronto. Abre aí. Da hora. Parece um armáriozinho de escola galera. Olha as nossas Essências. É verdade. Olha que da hora. É... Like. Aqui ó. Tava me tirando onda. Onda com força. Nilock. Faltou só Boquito que acabou. Tinha pouca. Boquito tava desabilitado, mas agora já tá ativo de novo. A gente já pode juntar Essência dele de novo. E hoje como a gente vai dar mais o Riven, nós vamos pegar aqui os dois Insignias aqui. De boa. Vamos levar. Tá aqui no meu inventário. E nós vamos hoje domar ele com o pai dele né. O Primordio. Vamos de Anunnaki. Anunnaki não. Primordio Celestial. Pega o teu lá Santana. Pegou no meu aqui. É. Eu tô procurando aqui. É tudo igual. Deixa eu ver. Tal do bichão. O meu tá escrito Primordio só. Logo. Logo. Agora que foi subir aqui. E nós estamos preparados. Nós temos aqui flecha de gelo. Uns arcos aqui. Arcos com muito dano de drop aí. DPS. E eu tô com... Sete go... Sete boys né. Sete boys. Sete boys. É. Costume. Olha a velocidade do bichão. Um Monster. E nós vamos aqui. Calma aí. Aqui em cima. Tá insano Santana. Olha só. Tem... Cuidado que tem um Anunnakizão aqui. Ó. Tem um... Tem um Anunnaki aqui. Ó. Já tô vendo uma ali ó. Tem um Raven ali. Tem ó... Tem aqui em cima. Eu tô olhando. Ó. Tem Small Dragon aqui ó. Olha lá. Insano. Matando. Olha lá. Tá vendo ali em cima? Tô vendo. Tá insano. O servidor tá insano. Aí ali ó. O Primordius ali ó. Que tá spawnando aqui ó. Na ilha dos Cruz. Tá com a cara na parede lá. Tô vendo ela enfinhada. Isso. Insano. Só chegar e... Só chegar e... Mas agora... Como é que dá esse bicho se não tem mais a essência? A essência não. A camuflagem. Olha só. Olha os Small Dragon caindo tudo lá dentro. O bagulho é louco. Show. Mas... Olha só. Esse Small Dragon... Esse Raven aqui... É tu que tá vindo aqui? É né? É eu sou eu. Ah tá. Pra chegar o outro. Esse Raven que tá aqui... Ele é macho. Um levelzinho... Mais de 1000. Se eu não me engano. Eu vi. Só que aqui... Tá muito insano. Então nós vamos partir pra outro lugar. Porque tem um macho em outro lugar também. E a fêmea tá lá na ilha do vulcão lá. Na ilha do vulcão lá, Santana. É aquela lá em cima. Onde a gente não vai quase nunca né? A gente tá farmando aqui na ilha do meio. E lá a gente quase não vai. Por isso que a gente não achava. Ele tá lá em cima. E tem um lá naquela ponta lá, Santana. Lá no final. Lá do... Numa ilha de obsidian. Que era bugadona. É que a gente fala que é bugadona do obsidian. Parece uma pedra de obsidian. Chega aí. Olha o Santana Vila. Parece até uma... Uma cobra assim. Um lagartão. Sem asa. De longe ele parece um lagartão. Lembrando também né Pedro. O servidor tá insano. Redondinho. Pode sempre atualizar. Eu acho que ele pode até bugado velho. Que tá demais. Nossa senhora. Tá insano galera. Mas eu ainda quero botar mais alpha. Porque eu acho que tem pouco alpha. Tem mais bug do que alpha cara. Porra. Na moral. Não tá nessa aqui. Deve tá na outra. Calma aí. Eu vi aqui ainda agora. Antes de gravar né gente. Confere esses bichos que estão lá. Pra não chegar e bater de cara na parede. Olha ali. Já tô vendo. Ali ó. Essa é a única fêmea do mapa Santana. É a única fêmea do mapa. É verde né. É. Não é tão bonita não né. Mas de boa. 1350 Santana. Level bom. Mais uma aqui ó. Como é que pega? Tem que desmaiar ela e botar a insignia dentro. Tamo na hora também. Com a insignia. Tá aqui né meu irmão. E aqui. Ah beleza. E aqui. Naquela ilhazinha ali ó. Que era a ilha de Obsidian antigamente bugada. Agora ela tá normal. Aqui tá o macho. Deixa eu ver aqui. Ó. É. Olha ele lá. Olha ele lá. Já tô vendo. E o bom que ele dá pra ver de longe né. O bom disso. Dá. Dá pra ver de longe já. Olha lá. Ele é bonito. Vermelho Santana. Santana. Vamos primeiro no macho? Como é que você acha? Vamos que aqui parece ser mais tranquilo. É. É. Mas calma aí. Deixa eu ver se ele vai agrainar a gente. Eu não sei qual o dano desse bicho Santana. Opa. Opa. Calma aí. Levanta não pra morrer. Levanta não pra morrer. Levanta não pra morrer. Levanta não pra morrer. Flecha. Flecha. Flecha congelante. Se liga aqui. Deixa eu ver. Ele vai... Acho que vai vir pra cima com tudo. Eu não sei o dano dele qual é velho. É complicado. Estamos de 7 boss galera. Lembrando. Não sei como que vai ser. Ah. Tá atirando aqui. Mas ele tá igual os Maldraga. Viajando. Ah. Não acertei ainda. Tá atirando já? Tá atirando. Mas o bicho tá... Não. Não tô vendo não. Eu tô bem embaixo dele aqui. Tá atirando. Tá explodindo gelo lá. Mas ele tá... Tá zoado. Que loucura. Tá acertando? Será? Dá um tiro pra ver. Ele não tá ficando slow. Eu não tô acertando. Acertou? Ele gritou. Ai caralho. Ah o dano dele é pouco. Ah me acertou. É porque tem que ser uma arma de alcance brabo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui em cima. Acertei. 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 Daqui tá aqui. Acertei. Acertei oраé do jogo. Acertei. Acertei. Eu vou fazer sincronizado pra não ret lassar efetividade. Ah então. Tô preocupado mais em derrubar, na moral, tá foda. Ah, então. Se der tá um tiro a mais, não faz tanta diferença, não. Opa, morrei. Ué, tu tava perdendo vida? Pô, agora que eu vi, cara, meu. Pô, ele quebrou meu set e já morri direto. Aí. Tá tranquilo agora, ele. Ah, ele quebrou o set Alpha, né? Não, eu tô com... Eu te busquei sentar, né? Ele foi atirar nos primórdios. Eu voltei lá no... Eu quero, se você entrou, eu entrei no... Tô lá no... na base do Pedro. Caralho, ele tá batendo nos primórdios, eu tô... Eu tô aproveitando pra raidar, Santana. O vulcão? É. Tá correndo. Volta aqui, não, não vai pra água, não. Ah, caralho, ele tá indo pra água, Santana. Volta, 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 volta. Corre, corre, corre. Ah, não tem mais, ele tirou o portal daqui. Tirou, tirou. Tá me raidando, tá me raidando. Ainda bem que ele tá agrado nos primórdios. Vai andar então. Santana, tu vai... Tu vai vindo de que pra cá? Eu tô com a vontade de jogar um baile aqui, pra gente não perder o topo, beleza? Isso, vai, não, não. De boa, vai ficar de boa. Caiu, caiu, caiu. Vou botar a insignia. Aí, já foi. É nosso, é nosso, é nosso. Caralho, que filha da puta. No próximo, caralho. Tá ali em cima, tá ali em cima. Nossa, ele é bugadão pra quando ele toma... Vê se minha roupa, meu sete, tá pelo chão aí, Pedro. Vou te pegar aqui, teu corpo, peraí. Ah, se o corpo estiver por aí, de boa. De boa, de boa, tá aqui. Tá tudo tranquilo, perdeu nada não. Ele quebrou o quê? Teu... A calça. Tu não tava de boss, caralho? Tô, o peitoral e a bota. Eita. Aí quebrou o elmo e deu merda, foi isso? É, quebrou o elmo e o elmo era o mais forte que eu peguei de... Peraí, vou descer aqui, desculpa. Ah, não trouxe uma cela dele, velho. Esqueci. Quer que eu faça uma aqui? É, já traz, Santana, duas. Vamos dar aquele corte aqui pra tu craftar, né? A gente já se encontra todo mundo junto depois, na próxima dama. Beleza. Aí, galera, voltamos aqui, ó. Enquanto o Santana não vinha, eu fiquei aqui farmando carvão, ó. Como é que eu farmo carvão aqui, ó? Tinha até esquecido. Acho que eu nunca mais tenho pra vocês, ó. A gente bate nessa árvore aqui, ó. Ó, 52 Charcoal. Só ficar pegando essa árvore queimada aqui e vem Charcoal, que loucura. Fazer gampada de montão, né? Olha só. Muito bom. Santana trouxe a cela aqui, tá com a outra na mão. Vou botar nele aqui, ó. Só vou dar uma montadinha nele aqui só pra ver como é que tá a câmera. Dessa maneiraça, né? Ah, tá show. Small Dragon purinho, ó. Caralho. Barulhão. Nossa. É, eu tô vindo daqui. Show demais. Estrandante. Estrandante mesmo. Ele pega na pata? Pega. Firmagem não pega, né? Show demais. Que isso aí, olha só. Esse macho aqui, esse Raven macho aqui vai ser o meu. Foi perfeito, entendeu? E a fêmea vai ser de Santana. Então, só no canal dele, aquela parada, galera, como vocês sabem. Então, passa no canal do Santana pra ver o videozinho dele. Insano. E é isso aí, Santana. Bora dar aquele corte? Vamos pro próximo, né? Vamos dar aquele corte aí. Não, vai dar aquele corte não. Continua, eu tô gravando que eu vou cortar daqui, beleza? Então, vamos lá. Continuação no canal do Santana. A gente volta no final pra dar uma matadinha com os bichão por aí. E é isso aí. Aí, galera. Beleza. Já acabamos de domar aqui do Santana também. Ficou no level igualzinho. Olha lá. 2024. Ó. E foi foda, hein? Na moral, foi foda. Então, pra ver só no canal do Santana, galera. Porque eu não vou contar. Spoiler aqui não rola, hein? Like. Agora vamos levar eles pra cá. Ela tá ali em cima ou lá embaixo? Ela tá ali em cima, ó. Pousadinha lá. Tá parada, né? É. Pousa o meu Kishu. Pousa aqui. Eu vou daqui mesmo. Pousa, eu dei um Y aqui nele. Ah, mas ele não vai descer. Vai. Pera aí. Ele vai. Aí, galera. Aqui é o bichão aqui, ó. Agora? Lá naquela pedra. Aí. Isso. Pegou. Vai ali pra aquela pedra ali em cima. Deixa ali que eu pule em cima dele. Melhor aqui, cara. Melhor aqui do lado. Aí. Beleza. Like. Pertinho. Isso aí, Skru. Profissa. No pouso. No pouso e botou em cima dele. Muita mobilidade. Skru, quem tá no Anunnaki? É tu, Santana? Não. Tá chamando? Skru, chama os Anunnaki pra gente dar uma matadinha. Aí a gente já dá uma matadinha, tá ligado? Fica com eles na seguida. Dá o Santana. Dá Jota, dá Jota. Tu, Skru. Dá Jota. Vai chamar. Não, só segue quem não tá montado. Relaxa. Tá. Dá Jota. Desmontado você não tem efeito saber não. Apertou? Sim. Beleza, beleza. Vamo Santana, vamo dar uma... Vamo na ilha do Raid aqui ó. Vou levar o de vocês e ir lá pra base. Tu vai levar? É. Pode ficar por aí. Pode ficar por aí. Só ficar alto aí. Ele não vai fazer nada. Dá passivo aí. A gente vai ficar só... Acho que eu não vou te bugar não. Não sei. Parece desse cachorrinho agora. Aqui, Santana. Vamo dando uma roupada aqui. Tá muito diferente a câmera, Santana. Nossa, tá muito bom. Tá bem, diferentão. Cê é louco. Tá muito melhor que antigamente. Deixa eu dar uma Raidada aqui. Dá uma cabeçada nele. Ó. E tá forte, hein. Não pei nada, hein. Já estamos Raidando, Santana. O casalzinho... Eu já vi com 500 e pouco. O casalzinho de... Como é que fala? De Busted, olha lá. O coraçãozinho. Raidando. E esse casalzinho aqui, galera. Vai ter muitos filhotes, hein. Nós vamos fazer uma incubadora bonita. Muito maneira. Incubadora nível Uber, tá ligado? Só pra... É, nível Uber. Procriar só Uber. Mas não é Uber de táxi, não. Não é Uber, não, galera. Não é táxi Uber, não. Nem brinca com isso, Santana. Que isso aí tá um raio da porra. Isso aí é coisa séria, então. Respeito. Deixa quieto. Isso aí a gente não tem nada a ver com esses Uber. Eu nunca nem andou de Uber, galera. Cê quer saber. Nem de... De táxi eu já dei, mas... E é difícil subir o mili dele, hein. É, nem upei ainda. Deixa eu botar um milizinho aqui pra ver. 64 mil de vídeo. Deixa eu botar um dígito pra ver quão efetivo é. 81 mil de 64, mano. Like. Um de mili. Ih, mili. É meio high, hein. É, eu já coloquei mil aqui. Vou botar mil aqui logo. Botei mil e noventa e quatro. Vou colocar 120 de speed. Nossa, a média é ruim também a speed subir. É, vou colocar 120 e vou parar. Botei 120 pra ver. Agora vou meter mil. Ah, da hora. Depois a gente faz umas versões com mais speed, sabe? Com mais... Sabe? Então, é... A gente sabe que o... O filhote só puxa os status iniciais, então. Não adianta a gente upar ele no máximo pra poder criar. É besteira. Mas é bonitinho ter o bicho pardo, claro. Né? Levels all. Claro, com certeza. Ver como é que é que tá... Quão efetivo tá sendo cada level pardo. Tudo bonitinho. Teve uns caras também falando nos comentários aí que eu lembrei agora. É... Não gosto que você joga em terceira pessoa no dragão. Quero ver o dragão, não sei. Falou um negócio assim. Mas é que as vezes, galera, a câmera em primeira pessoa ajuda a gente a acertar o fogo, assim. Olha o raio daqui, ó. Eu passo assim, ó. Consigo acertar certinho no meio, sabe? Em terceira pessoa, às vezes, eu não consigo. Por isso que eu uso a primeira pessoa. É bom. Aqui, ó. Raidando. Tá muito forte já com o 1.000 de melee, velho. Olha isso. Ah, tá raidando com força. É um painel das caveiras? Nós estamos. É aqui, velho. Só que tá... Não tá aparecendo tanta caveira tão... Direto assim, satan. Depois da atualização, sabe? Aí, mudou? Mudou. Não tá direto mais, não. E a área dele também é boa, Santana. Não é um primórdio, mas... Porra. Olha isso. Ó. Like. Porra, tomada muito. Acabou a estamina do meu. Será que tem que ocupar um pouquinho de estamina, Santana? Será? Tá meio dano de sangramento de alguma coisa aqui. Esquerda um dodo. É... Deixa eu dar uma baixada aqui também. Que o meu também já deu uma chorada na... Na estamina. Acostumado não... Não mexer mais com estamina. O que que é isso que tá aqui embaixo, velho? Será que é Zondodo? Ah, é Zondodo. 1.350, velho. Eu vou botar aqui mais... Vou botar um pouco de vitamina, não. Só... Só um. Aumentou 300. Um de vida. Tá bom. 116 mil de vida. Vou botar mais. Um pouco mais de speed. Um pouco mais de speed. Dá muito ruim o speed pra subir. O speed é muito ruim. Muito ruim. Não doido em me bater, não. Tá bom. Deixa eu subir aqui. Caralho, minha vida tá descendo com força. Ah, não. É porque eu pei vida. Olha quanta tinta que vem. Nossa. Caralho, eu vou subir aqui mili até umas horas agora. Aham. Aí. Vou botar também aqui. Pisudo. Dá uma enchida na vida aqui. Pra parar de ficar vermelho. Vaicão. Vou botar aqui um milizão. Olha aí. Quase 2 mil que chegou. Ainda tem mais pra upar, hein. Ainda tá 16 mil XP. Ainda falta um dobro. Pra upar. Vai ficar bom, hein. Vai ficar show, cara. Muita com 150 mil de vidro. 122 de mobile speed. 1.969 de mili. Tá legalzinho já. Ah, peguei uma carne prata, Santana. Eu não peguei, não. Peguei, peguei. Tá aqui dentro dele. Vem do Zondodo, hein. Foi do Zondodo que veio. Com certeza. Que tem um monte de tinta no meio. Fica a dica. Hashtag fica a dica, Scru. É. É, fica a dica, né. Muita gente também tá perguntando como é que pega carne prata. Tá vindo de bichos aleatórios, galera. Pode vim dessa águia. Pode vim dessa aqui também. Desses campeão aqui. Pode vim desse tigre, sabe. Veio do Zondodo, mas... Entendeu? Antigamente a gente matava o boss, né. Vinha muito. Mas eles tiraram isso porque tava muito fácil. E a maioria dos bichos agora é assim. Olha só. O Scru cheio de... Olha a guarda do Scru. Insana. Só dragazão gigante, galera. É isso aí. Eu tô aqui raidando. Santana, vamo... Fala comigo. Vamo indo pra casa. Tá na ilha do Scru, tem uns alpha, hein. Tem, né. Vamo nas ruínas ali. Vamo nas ruínas ali. Vamo nas ruínas ali. Vamo nas ruínas ali. Ah, galera. Achamos um macacão alpha aqui nas ruínas, ó. Insano. Achamos outro iron ali também, que eu acho que o Scru. Vai pegar pra ele. Tem que matar outro primal pra poder pegar assim e tal. Porque acabou. Mas vamo raidar esse macacão. O que você tá, né? Sem matar o domável, né? O filho. É. Mas será que dá pra me pegar o filho na pata? Eu pego ele lá pro outro lado. Pera aí. Acho que não dá não. Não dá pra pegar alpha não. Tentar atrair ele pra cá, ó. Peguei. Pegou? Eita. Peguei. Ah, é o Riven. Lembro disso. Será que o Riven faz isso? Deixa eu pegar esse aqui. Ele pegava até o Dragon God, mano. Deixa eu ver esse aqui. E ele não bate. Mas o Dragon God é outro mod, né? Não tem como... Ah, é verdade. Mas ele pegava tudo. Não pega não, ó. O alpha não pega não. Ah, pegou. Legal, véi. Vou ajudar aí. Eu vou matar o pai dele com ele na pata. Ah, você vai acertando. Vai acertar ele, vai acertar ele, vai acertar ele. Não faz isso não. Tá dando... Ah, acertou. Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Eu vou jogar ele pra cá. Não sprinta, não sprinta aí. Que você mata ele. O Riven mata igual esses dragões. Joga dentro da água lá. Eu vou jogar ele aqui dentro da água aí. Depois alguém vem e pega ele. Que gosta de macaca aí. Vem pra cá pra pegar a XP. É, então. Joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Joga aí, joga aí. Ele vai demorar pra chegar aqui agora. Vai. Ah, ele morreu já acho. Aí morreu. Vamos ver o loot dele. Tempo de atoa não tá no... Batei passivo já mesmo. Não, eu nem desci! Beleza. Que isso? O lobão ia atacar vocês. Caralho, tem um arco aqui. Ele tá vindo, Pedro. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá vindo? Deixa eu pegar tudo então. Tá perto? Tá longe, tá longe, tá longe. Veio um arco aqui com 600 de dano Arco 1.500 1.663 Flecha de fogo, de metal De poison Dois spikes, um com 500 de dano, o outro com 326 Like, like, drop is foda Bom demais Feb do Monsters Monsters, insano Travou o dragão aqui e escruou Galera, tinha visto Galera, hoje mais cedo Giganto, Alpha, mas não é tão amável Será que eu não estou achando mais para a gente matar agora? Caraca Essas linhas são muito confusas, é muito grande Tem muito bicho no meio dessas árvores A gente não acha os bichos A gente pensa que não, quando pensa que não já dá de cara Dá de cara com o Tatuzão Boys, o bagulho monstro Level de gol Level de gol Mas eu acho que já valeu Já deu a dama do driving Eu acho que Eu nunca Nunca tinha usado umas paradas dessas maneiras Essigna, as paradas assim para poder domar um bicho E essa foi a primeira vez Eu gostei muito Um negócio muito interessante, muito legal, né? Você tem que matar Tem que conquistar o direito de pegar esses bichos Porque você tem que matar o Primon Tá ligado? O normalzinho Para poder conseguir pegar o Tamayo Que é o Uber O Uber e o Wyvern Tá muito maneiro esse sistema E deixou de ficar fácil, né, Pedro? Só chegar, bater e pegar, né? Só chegar, bater e pegar, não Tá foda de pegar, velho Tá foda Tá difícil Tá difícil Do Santana foi mais difícil que o meu ainda Vou pegar E esse aqui é muito bonito, hein, velho Gostei, gostei Sempre tem mais difícil, né, Santana? É, sempre o meu é o mais, assim De puta toda Mais raído É um tal de diferentão E a Foton, o Foton Cannon hoje Mostrou uma arma boa Uma Foton Rifle Eu gostei, gostei Gostei o desempenho dele hoje Não matou o bicho Eu nem vi o dano que o bicho levou no final, né Mas ele acabou deixando o bicho muito lentão Mas eu não vou ficar falando aqui Só vendo no canal do Santana Porque a gente domou o do Santana Praticamente com a Foton Rifle Então vocês veem lá Como que foi o desempenho dela Foi muito legal Dá um tchau pra galera, Santana Valeu galera Aquele apoio maroto Do canal do Pedrão aí Do Skrull O pessoal aí sempre ajudando Do Juninho O pessoal jogando aí Sempre servidor Insano pra caramba Insano demais Lembrando que o canal do Skrull Tá na descrição Do Santana Do Juninho O canal do Blackzinho também Vamos dar uma força pro cara Pro cara maneiro O cara humilde O cara bacana Tá lá Canalzinho começando agora Bem show Gostei demais do cara O cara é um cara muito humilde Você vê quando você conversa Muito legal Gostei O cara merece Dá uma força pro cara Passa lá no canal dele Blackzinho tá na descrição É o primeiro da descrição Porque começa com B A alfabética Vem Blackzinho Kali KaliGamer também Tá entrando aí Apareceu até no vídeo Acho ela entrando Dá uma força pra Kali também Que o conteúdo dela é maneira A base da Kali é a maior Que tem aqui no servidor galera É 10% do mapa Do mapa é da Kali Então vocês querem ver A base grande e maneira É da Kali Vai lá A galera farma demais É insana A garota do farma Bichão E é isso aí Então se você gostou Like e favorito sempre Valeu Skru É nóis Falou